Dinheiro a jato, é, a jato assim, a mil por hora, na velocidade luz, você vai arrumar, né, três búzios, três tentos e três contas de lágrima, ó, contas de lágrima, tentos, búzios e uma moeda de um real. E vai colocar essa moeda assim, de cabeça para baixo, com a cara virada para cima, de cabeça para baixo. E vai pedir a todos os orixás, regentes destes elementos, búzios, tento, conta de lágrima, a todos os orixás e exus, regentes destes materiais maravilhosos. Não precisa saber o nome, você vai falar assim, a todos os orixás, a todos os exus, regentes destes três elementos, búzios, tento e conta de lágrima. Eu estou aqui, simbolizado por esta moeda, ó, de cabeça para baixo. Isto é, isto é, me entregando totalmente a Deus, a Oxalá, a equipe espiritual, porque eu sei que para Oxalá e toda essa equipe espiritual não existe o impossível. Não existe o impossível. Eu vou deixar essa moeda aqui por sete dias, vou deixar consagrada para os orixás e os exus, na certeza absoluta, que a minha vida financeira dará uma guinada, porque assim é, assim será, está determinado. Amém, amém, amém. Depois, de sete dias, você pode tirar a moeda, deixá-la com você mais sete dias, depois pode trocá-la. Os demais elementos não os jogue fora. Podem ser utilizados em outras simpatias. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigada. Obrigada.